A Fidelidade Mundial e a Império Bonança uniram-se e são agora Fidelidade. Desde 1808 que estamos ao lado das empresas e das famílias, a inovar em tudo o que protege o seu futuro. Esta é a marca de um futuro mais forte e fiel aos princípios de estabilidade e solidez que sempre nos guiaram. Há 200 anos que acreditamos num futuro seguro assim. Fidelidade. Seguros desde 1808.